Música Começa a partir de agora a edição de hoje do Boletim de Notícias. É a informação, são os acontecimentos, os fatos que você precisa saber e que a gente te deixa por dentro e atualizado dos principais acontecimentos, principalmente aqui no âmbito local, mas nunca perdendo de vista também o que é notícia pelo Brasil. Na edição de hoje você vai conferir quarta edição da campanha de recolhimento de vidros e de embalagens cartonadas do ano. Acontecerá no próximo sábado, dia 1º de abril. A coleta será de fronte à Praça da Emancipação. E ainda, jogos coloniais do 20º Entrai terão início neste final de semana. Primeira comunidade a receber os jogos será a comunidade da linha Boêmios, 4º Distrito de Farroupilha. Então, estas e outras informações você passa a ter em detalhes a partir de agora aqui no nosso Boletim de Notícias. E começamos a edição de hoje ampliando a informação. Quarta edição do ano da campanha de recolhimento de vidros e de embalagens acartonadas acontece neste sábado. Se você tiver em casa vidros e também embalagens cartonadas, as conhecidas caixinhas de leite, de sucos e ainda de leite condensado e outros derivados, então você poderá dar destinação neste sábado na 4ª campanha da coleta de vidros e de embalagens cartonadas. A ação será realizada de fronte à Praça da Emancipação na Prefeitura Municipal de Farroupilha, na Rua 14 de Julho, no trecho entre a Rua Tiradentes e a Thomas Edison. A campanha de recolhimento vai ter início às 8 horas da manhã e estará se estendendo até às 11 horas e 30 minutos e será no modelo drive-thru. Ou seja, as pessoas chegam, entregam os vidros, as caixas cartonadas e depois já podem sair de forma tranquila. Verá equipe também para a coleta, o recebimento dos materiais. O objetivo, então, é proporcionar que a população possa fazer o descarte de forma correta. Poderão ser entregues todos os tipos de vidros, inclusive os vidros quebrados, como garrafas, copos, frascos diversos, entre outros. O que não pode ser entregue são lâmpadas de todo tipo e ainda também não poderão ser entregues pilhas. Também haverá a coleta de embalagens cartonadas. Aquelas caixinhas de leite, de suco, de leite condensado, de creme de leite e outras nesse mesmo formato. As conhecidas caixinhas Tetra Pak, que poderão ser entregues também. A ação acontece, então, envolve principalmente, no caso das caixinhas de leite, o grupo voluntário As Sandorinhas e também o grupo de escoteiros Guaraci 78. Então, fica o apelo, fica o convite para você que está nos acompanhando. Tem por aí vidros, diversos tipos de vidros, vidros quebrados. Tem caixinhas de leite, de suco. Bom, a hora de fazer a entrega e a destinação é neste sábado, das 8 da manhã até as 11h30 da manhã, na Rua 14 de Julho, na Praça da Emancipação, bem na frente da Prefeitura Municipal de Farroupilha. Outra informação que a gente amplia para você, Rua da República passará a ter sentido único no centro de Farroupilha. A Prefeitura Municipal de Farroupilha, através do Departamento de Trânsito, da Secretaria Municipal de Obras e Trânsito, tornou pública a decisão de que a Rua da República, na área central, passará a ter sentido único no trânsito em breve. A rua vai passar a ter o sentido único, então, partindo da Rua Barão do Rio Branco até a Rua Thomas Edson, que fica de fronte, que passa na frente do Colégio Estadual Farroupilha. Ou seja, a partir da Barão do Rio Branco, somente subirá em direção à Igreja Matriz até o Colégio Estadual Farroupilha. A decisão, então, foi tomada pelo Conselho Municipal de Trânsito. E vai ocorrer toda a troca da sinalização e também a pintura nas esquinas para orientar os motoristas, então, que fazem o uso do local. E esta medida será implantada, esta alteração no sistema de trânsito da Rua da República vai ser incorporada, implantada a partir do dia 10 de abril. Mais uma informação que a gente amplia para você no Boletim de Notícias aqui da TV Serra. Jogos Coloniais do Entrai começam neste final de semana. A Comissão Organizadora do 20º Encontro das Tradições Italianas, que acontecerá durante dois finais de semana de maio em Nova Milano, nos dias 12, 13 e 14, 19, 20 e 21 de maio, vai dar um passo mais importante agora, também levando à realização dos Jogos Coloniais, que passarão por quatro comunidades do interior do município de Farroupilha. O objetivo dos Jogos Coloniais é divulgar o próprio Entrai e também envolver as comunidades, além de resgatar as tradições e os costumes italianos. A primeira comunidade que receberá os Jogos será a comunidade da linha Boêmios, quarto distrito do município de Farroupilha. A programação vai ter início a partir das 14 horas do sábado, dia 1º de abril. E depois haverá um filó no final do dia, início da noite, com a animação do coral Il Romano aqui do município de Farroupilha. Serão 10 modalidades de Jogos. Vamos às 10 modalidades de Jogos. Haverá o chute na mastela, o arremesso de ovo, a corrida com o copo de vinho, a corrida de saco, também teremos a corrida do ovo na colher, ainda tocar bígule, também pregar prego, encher garrafão de feijão, também debulhar milho e a tradicional corrida de cariola. São as provas que farão parte dos Jogos Coloniais do 20º Entrai. Agora, aqui no Boletim de Notícias, eu quero te atualizar dos principais acontecimentos pelo Brasil. Tem dois grandes acontecimentos nesta quinta-feira. Um que envolve a volta do ex-presidente Bolsonaro e outro também que envolve o anúncio da nova âncora fiscal do governo federal, enfim, que vai substituir o teto de gastos no governo federal. Vamos aos destaques, então. Ex-presidente da República Jair Bolsonaro já está no Brasil. O avião vindo dos Estados Unidos pousou por volta das 6 horas e 40 minutos da manhã no aeroporto de Brasília, na capital federal. Bolsonaro fez um breve discurso na sede do Partido Liberal e chamou o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, de chefe. Uma grande multidão esteve reunida, lotou o saguando o aeroporto de Brasília, mas Bolsonaro não saiu pela frente em função do plano de segurança montado pelas autoridades do Distrito Federal. Então, muitas pessoas ficaram frustradas porque não conseguiram ver Bolsonaro na chegada no aeroporto de Brasília. Outra informação importante, Bolsonaro declarou Lula não vai querer fazer o que quer com a nação brasileira. Foi uma das frases ditas, então, durante o discurso na sede do Partido Liberal. Outra informação também, ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, anuncia que vai deixar a cadeira do STF na primeira semana depois da Páscoa. Ele estará completando 75 anos no mês de maio e, segundo a lei, a partir dos 75 anos, o ministro precisa deixar a Suprema Corte. Lewandowski vai antecipar algumas semanas a sua saída do Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula terá que indicar um novo ministro para a Suprema Corte. Outra informação também, Papa Francisco segue hospitalizado em Roma. O hospital disse que o Papa passou bem a noite e que está se recuperando da infecção respiratória. Segundo o comunicado do hospital, o Papa Francisco está trabalhando nesta quinta-feira no hospital. A previsão é de que ele tenha alta e possa comandar no final de semana a liturgia, a celebração do Domingo de Ramos no Vaticano. Outra informação, produção industrial no Brasil teve queda de 0,3% em janeiro, aponta o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E então também todas as informações que ainda estão sendo colocadas, mas do anúncio por parte do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, da nova âncora fiscal que vai substituir o teto de gastos no governo federal. A gente vai ampliando assim que as informações forem ficando mais claras também, mas é a grande movimentação da quinta-feira no governo federal. Estas são as informações de momento no Boletim de Notícias, te atualizando, te deixando por dentro das últimas, do jornalismo da TV Serra, Leandro Adamati. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho